fazendo o teste da do bluetooth da pressonus eu tô usando o shure tá também tá lá no site tô vendendo lá no mercado livre e ele precisa do phantom power para vocês verem que ele precisa do phantom power vou desligar aqui o phantom e aí ele e aí o phantom volta a voz beleza então phantom o volume também tá funcionando tudo certinho eu vou colocar agora o outro no no canal dois para vocês verem o canal dois só trocar vou ter que trocar e o cabo tá com o phantom ligado vou desligar o phantom vou desligar vai sumir vai sumir aí ligando phantom então é isso tudo funciona o volume tem volume volume baixa o volume baixa o volume sobe o volume tem o drive aqui que se você quiser usar o drive também tá funcionando quando você fecha ele aqui ele dá um estalinho e tá tudo aí certinho